eu cheguei aqui agora tá o chefe aqui batendo a cabeça para botar esse piso aqui debaixo dessa madeira aqui ó para encaixar e a e a patrão não quer que serra o piso tem que encaixar aí dessa maneira aí e agora quero ver a vaca torcer o rabo é isso aí ó 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 eu compliments quem é isso é questão ó olha só o pepino que deu aqui ó o dono diz que era pra vim de lá pra cá aí quando chega aqui ó ó o que que dá tem uma uma coluna bem no meio e aí tem que botar a cerâmita sem cortar aí aí lá em cima não é de maneira não e agora neguinho vai ter que se virar nos 30 o dono não quer emenda não